A consultoria realiza hoje em Goiânia o evento Feedlot Summit Brasil, reunião anual de confinadores de bovinos. Eder Campos participa do encontro na capital de Goiás e traz informações ao vivo de lá. Boa tarde, Eder. Olá, Zaidão. Boa tarde a você. Boa tarde também aos amigos que acompanham o canal do Boi nesse momento. Olha, 1.204 pessoas interessadas no assunto, confinamento, marcaram as suas presenças aqui. O evento segue ainda até o final da tarde de hoje. Começou ontem, só dois dias, aqui na capital Goiânia. Eu vou bater um papo agora com a Ana Cláudia Soares. Ela é veterinária na área de sanidade de um dos maiores confinamentos do Brasil. Que é a fazenda Conforto. Um dos temas abordados aqui, Zaidão, é justamente a sanidade do rebanho em confinamento. Que é um fator muito importante, não é, Ana? Isso. Bom dia a todos. Então, é um fator muito importante, né? A gente ter uma prevenção bem estabelecida, né? Atuar na profilaxia desses animais. Investir também em treinamentos para capacitação da equipe. Para, assim, a gente evitar o... a gente ter o mínimo de prejuízos econômicos, né? Esse é o objetivo dos produtores, né? Conhecer técnicas que vão levá-los a reduzir, a mitigar a perda econômica. Não é reduzir somente o gasto com insumos, mas reduzir as perdas que uma doença pode causar. Isso, exatamente. A gente também pode falar, não só na morte do animal, né? Mas também a gente tem perdas do animal doente, que deixa de consumir o que deveria ser consumido, né? E isso vai ter prejuízo também lá na frente, né? Que o animal vai desempenhar um pouco menos, né? E não vamos ter o resultado que a gente gostaria que esse animal tivesse. Na experiência de vocês, da fazenda Conforto, o que vocês têm feito que tem dado certo como resultado em reduzir essas perdas? Olha, um dos pontos-chave que a gente tem atuado bastante é o treinamento e capacitação de equipes. Quanto mais rápido você aborda e você trata esses animais doentes, mais rápido esses animais retornam e vida que segue. Você está falando do tratamento, Ana. E a prevenção é importante? A prevenção é extremamente importante. A gente faz na entrada dos animais, tanto confinamento, tanto recria. Faz a prevenção, faz todas as vacinas respiratórias, enfim, vermífugos. Tudo bem feito e esses animais são acompanhados até o dia do abate. Tchau, tchau.